O Keresh não é brincadeira. Isso mesmo. Keresh, a marca campeã, entrega mais três golaços. Milton Alves de Brusque, Maria Pereira de Biguassu e Otília Setúbal de Palhoça. Ganharam os três golaços do Keresh. Faça como a maioria. Use a cabeça. Economia e preço baixo é aqui. A sua sorte, de frente pro gol. Nossa, a gente tem Keresh na cabeça.